Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de vídeo-aulas do Brasil. E hoje, nosso assunto é conjunção coordenativa para a Banca SESP. Detalhe, meu companheiro, quando se fala em conjunção no SESP, não há brincadeira. A gente tem de trabalhar, tem de gravar isso daqui, porque o negócio é sério, porque cai em todas as provas da Banca SESP. Então, venha comigo, vamos começar logo a nossa brincadeira. Primeiro, assunto conectivos. O que é um conectivo, meu companheiro? É um elemento que pega um termo e faz uma conexão a outro. Então, venha aqui comigo. Chamamos de conectivos termos que não têm função sintática, como as conjunções e preposições, os quais servem para ligar termos de uma oração, orações de uma frase ou frases de um texto. Agora, cabe salientar que quando a gente fala em conectivo realmente na língua portuguesa, nós temos três elementos. Nós temos a conjunção, a preposição e o verbo de ligação. Afinal de contas, o verbo de ligação também é um conectivo, porque ele vai fazer a ligação do sujeito ao predicativo. Mas, neste momento aqui, agora, só nos interessa a conjunção e a preposição. Até mesmo porque eles vão servir como termos de ligação, mas eles também vão servir para classificações. Agora, vocês perceberam que eles são esvaziados de função sintática. Eles, os conectivos. Mas nada impede da gente classificar sintaticamente a estrutura a qual eles estão interligados. Até mesmo porque vocês já devem ter percebido que se tem uma conjunção adverbial, por exemplo, sintaticamente nós temos uma adjunta adverbial, com certeza. Agora, a gente vai deixar bem claro como é que funciona a conjunção e como é que funciona a preposição. Então, acompanha aí comigo. Conjunções e preposições. Quando a gente pega a conjunção, meu companheiro, ela liga orações e palavras de mesma função sintática. E quando a gente tem a preposição, a preposição liga qualquer palavra. Então, basicamente, se a preposição liga qualquer palavra, ela trabalha com estruturas de funções diferentes. Então, haverá uma função diferente. E como a conjunção liga orações e palavras de mesma função, trabalha com termos de igual função. Agora, vamos ver como é que isso funciona. Porque eu não estou entendendo muito bem isso, Sidney. Mostra aí na prática como é que é. Componha aqui comigo. Comi bolo de chocolate. A gente vai entender o que é uma preposição e o que é uma conjunção atrelado a esse valor de função. Quando eu digo aqui, ó, comi bolo de chocolate. Analisa comigo. O que eu comi, na verdade? Eu comi um bolo que é de chocolate. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o verbo comer. Bolo de chocolate, tudo isso é o objeto direto. E agora, pensa comigo. Qual é o elemento mais importante da estrutura? É a palavra bolo, que é o núcleo deste objeto direto. E que, gramaticalmente, é um substantivo. Então, bolo é um substantivo. Agora, pega aqui comigo. Se aqui é o núcleo do sujeito e aqui eu tenho uma preposição, esta preposição está fazendo o que? Está ligando este bolo à palavra chocolate. Se o bolo é mais importante que o chocolate aqui no caso, significa que as funções são o que? São diferentes. E aí, pega aqui comigo. O termo tem preposição. Na prova, pode ser que o avaliador até te perguntasse ou afirmasse que é um objeto indireto, só por ter o que? Uma preposição. Só que aí, meu companheiro, você está vendo que está ligado a quê? Ao nome bolo, que é um substantivo concreto. Então, sintaticamente, a expressão de chocolate funciona como um adjunto adnominal. Então, está vendo como a função é diferente? Nós temos um substantivo e a preposição está ligando o substantivo a um adjunto adnominal, que é a estrutura caracterizadora deste substantivo. Afinal de contas, é um valor adjetivo. Agora, quando eu digo comi bolo e chocolate, pega comigo. Eu tenho um verbo transitivo direto. Beleza. Mas o que eu comi? Eu comi bolo e também comi o quê? Chocolate. Então, as estruturas, não tem uma que é mais importante. As duas são importantes. Os dois elementos funcionam como núcleo de objetos diretos. Então, aqui no caso, como eu estou trabalhando com elementos de mesma função, eu não trabalho mais uma preposição. Eu trabalho, sim, uma conjunção. É uma conjunção adjetiva aqui, no caso. Agora, quando eu digo Maria e João casaram-se, mais uma vez, eu tenho alguém mais importante aqui? A Maria é mais importante que o João? O João é mais importante que a Maria? Não. Eu tenho elementos de mesma função. No caso aqui, os dois são núcleos do sujeito. Eu tenho até um sujeito composto. E aí, pensa comigo. Este E está ligando elementos de mesma função. Então, mais uma vez, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção. Então, a conjunção, além de ligar orações, também vai ligar elementos de mesma função sintática. E a preposição vai ligar estruturas de funções diferentes. Agora, olha a última frase. Estudei e fui à praia. Aqui não tem como confundir. Nessas outras duas aqui, nós estávamos pegando a conjunção e ligando palavras. Então, de repente, o candidato poderia pensar assim. Ah, pode ser uma preposição. Mas, aqui no caso, nós temos um termo que está ligando duas orações. Então, não tem nem como confundir. É óbvio que aqui a gente tem uma conjunção aditiva. Tranquilo? Beleza? Agora, antes de começar a nossa brincadeira, vocês perceberam que o conhecimento prévio de uma preposição e de uma conjunção vai fazer toda a diferença. Então, se o aluno olha para o E e ele sabe que aquele E já é uma estrutura de conjunção e não uma preposição, jamais esse camarada vai se enrolar na prova. Ele não vai ficar precisando fazer toda esta análise. É claro que ter esse conhecimento é de suma importância, mas ele precisa ter o acompanhamento básico. E como é que você faz isso? Em casa, meu companheiro, o concurseiro tem que criar estratégias. E eu vou dar algumas estratégias aqui para vocês. Beleza? Então, vem aqui comigo. Primeiro, preposição são 18 terminhos que você tem como gravar aí fácil, fácil. Você vai pegar uma folhinha de cartolina em casa, pelo menos na época do concurso, e vai colocar aí, ó, preposições. A, ante, até, após, com, contra, de. Em, desde, entre, para, per, per, perante, por. Por, sem, sob, traz, traz, sem, sobre, traz, traz, traz. Isso aqui é uma brincadeirinha, tá? É um processo lúdico para a gente se divertir e gravar. Primeira coisa, você vai pegar um quadrinho e vai colocar isso num quadrinho, né? Uma folha de cartolina. Montou lá. Não é imprimir e colar. Tem de transcrever, porque aí você já está automaticamente massificando. Isso aqui serve como uma musiquinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Eu, pelo menos, aprendi assim com a música no ritmo de Escravos de Jó. Era assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de. Em, desde, entre, para, per, per, ante, por. Sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, traz, traz. Eu sei que parece ridículo, mas no final das contas ajuda bastante. Sabe por quê? Quantas vezes vários e vários alunos perguntaram assim para mim. Sidney, depois da palavra perante, é obrigatório o uso da preposição a? A palavra perante pede a preposição a? Claro que não, porque a palavra perante já é o quê? Uma preposição. Então, gente, se você domina isso daqui, tudo fica muito mais tranquilo. Agora, aqui são 18 terminhos apenas, que a gente faz numa brincadeira de musiquinha, coisa e tal, e fica muito fácil gravar. Agora, quando a gente fala da conjunção, são muitos termos. Ah, Sidney, mas eu aprendi que são apenas 14 termos. Zé, são 14 valores semânticos, mas dentro de cada valor semântico nós temos várias conjunções. Quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Para você, em casa, gravar as conjunções, você precisa montar dois quadrinhos de conjunções. Em um, você vai colocar as cinco conjunções coordenativas e no outro você vai colocar as nove conjunções subordinativas adverbiais. E como eu falei a vocês, são 14 valores semânticos. Pega a diversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, eu estou falando de quase 100 elementos e ninguém grava mais 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você tem de fazer? Tem sim de pegar duas folhinhas de cartolina, transcrever as conjunções aqui e colar na parede do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. Durante muito tempo, os alunos me mandavam um e-mail para eu disponibilizar um material de conjunções em que eles pudessem confiar. Porque a gente sabe, às vezes você entra na internet, mexe lá num blog e fala assim, pô, acho que eu não confio muito naquele material. Aí, todo mundo me mandava um e-mail perguntando assim, tem como você mandar um material para mim? Durante muito tempo eu mandei. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui, do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você é patricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, está certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concursos? Olha só, apenas 10 mensalidades de 20 reais. É isso mesmo, 10 mensalidades de 20 reais, está no orçamento de todo mundo. O melhor custo-benefício da internet, pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa, que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concursos. Está certo, meus amigos? Olha, espero vocês. Ah, mais uma coisa. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Olha, só vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio, só aqui no LAC Concursos. Está certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês.